Música Amanhã o Jornal Amazonas em Tempo do Grupo Ramaneves de Comunicação completa 28 anos de existência e a partir das 11 horas da manhã na Assembleia Legislativa do Amazonas vai ser realizada uma homenagem ao periódico. O evento vai contar com a participação do presidente do grupo, Otávio Ramaneves, os diretores e colaboradores do jornal, TV, portal e rádio, além de autoridades locais. O fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa começou a ser discutido hoje aqui na capital durante uma conferência. Sebastião tem 72 anos e veio de presidente Figueiredo. Ele lidera as mobilizações pelos direitos da pessoa idosa no município e já conseguiu reunir 400 pessoas em uma associação, mas agora esbarra na falta de apoio. Vamos montar o conselho municipal, depois do conselho municipal nós vamos trabalhar em cima desse centro do idoso em presidente Figueiredo. O que falta é juntar as forças, né, para que a gente possa fazer alguma coisa através da administração, né. É por isso que o fortalecimento da rede de proteção aos idosos vai ser discutido mais uma vez em conferência estadual. A ideia é ampliar as ações que já são executadas e implementar novos mecanismos de apoio ao idoso. Nós temos 28 conselhos municipais criados por lei, implantados e sem implementação atualmente, e aí é nossa prioridade porque mudaram as gestões municipais, né, de secretarias, etc, e terminaram não implementando os conselhos nos municípios. Para o governador do Amazonas, o incentivo às políticas de amparo aos idosos é estratégico. Temos nos direcionado nesse caminho de dar à pessoa idosa não só oportunidade de envelhecer com saúde melhor, enfim, mas também dar a ela uma auréola de proteção contra as agressões que normalmente a sociedade faz às pessoas idosas. Além da discussão de propostas, durante a conferência também devem ser escolhidos os representantes do Amazonas para a etapa nacional do evento que será realizada em Brasília. Seis amazonenses vão representar o Brasil na Copa Pacífico de Natação na Colômbia. É uma das principais competições do esporte na América Latina e eles têm treinado muito. O sofá fica pequeno para tantas medalhas. Conquistar tudo isso não foi fácil. Caio segue uma rotina disciplinada. Pela manhã estuda e à tarde os treinos tomam conta dos horários. Uma doença respiratória do atleta aos cinco anos transformou o menino em uma das promessas na natação. Ajudava muito essa questão respiratória, ele não tinha muitas crises asmáticas, né? E a gente começou a ver que ele pegou gosto. Gosto esse que a família hoje tem orgulho. Aos 14 anos, conciliar esporte e os estudos têm exigido algumas relúcias. A vida de adolescente, né? Você sair com os amigos, se divertir. Eu não tenho muito isso porque, assim, eu quero um objetivo. Eu tenho um objetivo e eu estou correndo atrás disso. Os títulos são muitos. Campeão Amazonense, Campeão Norte e Campeão Norte e Nordeste. E isso só em 2015. O nadador já está de olho em outros campeonatos. Caio faz parte dos seis atletas selecionados para representar o Brasil na Copa Pacífico, na Colômbia, no fim do mês. Mas ele não está sozinho nessa. Elisa e Rebeca também completam esse time que promete novos recordes. Grandes resultados com esses treinos no primeiro semestre que acabou rendendo a convocação deles para a seleção brasileira. Trabalho que já é feito há cinco anos com Elisa. O foco agora é o campeonato na Colômbia. Os treinos estão muito fortes. Os mesociclos estão específicos para cada atleta. E a gente está se dedicando muito para obter bons resultados. A família de Elisa também incentiva a atleta que treina três horas todos os dias. Eu acho que o pai, a mãe, irmãos, a família dando aquele apoio, né? Levando no treino, cuidando da alimentação. Rebeca vai pela segunda vez para a Copa Pacífico. E entre o trabalho e o sonho de ser atleta, a escolha já foi feita. A minha escolha é essa, né? E como a natação é qualidade de vida e eu cresci com isso, então é uma coisa que eu não quero abrir mão. Rebeca tem 18 anos, é a mais experiente do grupo. Mas aqui o sonho de trazer o título para o Brasil vai além da experiência. Tem amor envolvido. É, e nos próximos meses, estudantes do ensino médio vão prestar vestibular. Mas a diferença de ensino entre a rede pública e a particular ainda influencia nos resultados. Por isso, muitos precisam estudar em dobro. Flávia tem 18 anos e um sonho, passar no vestibular para a medicina. Para isso, o investimento é alto. Ela sempre estudou em escola particular. E o cursinho preparatório faz parte da rotina da jovem. Quando você está em uma escola particular, você tem todo um apoio geral do corpo docente e dos outros alunos. Você tem exercícios bons, você tem professores que buscam realmente a sua aprovação. Eles não faltam, estão ali sempre. A diferença de ensino entre as escolas públicas e privadas ainda é grande. No Enem, por exemplo, a média geral dos colégios particulares foi 14% mais alta. Esses são números do ano passado, mas que ainda refletem a realidade. A UFAM estima que este ano, 70 mil estudantes vão se inscrever no processo seletivo contínuo. E para conseguir um alto índice de aprovação, esse colégio particular faz atendimento individual. Assim, é possível identificar a dificuldade de cada aluno no aprendizado. Aqui a gente tem essa oportunidade de contar com o apoio da diretora, dos professores. E é uma equipe bem bacana que te apoia nisso. Acompanha individualmente a decisão na escolha do curso e a rotina da escola e fora da escola. Como é que ele está estudando, a quantidade de questões que ele está gabaritando por dia. Um cenário distante para a rede pública. Infelizmente, o panorama nacional em relação ao profissional da educação não é muito agradável. É uma triste história. E é histórico isso. Então, acredito que desde aí já comece essa diferenciação. A Lini percebeu na prática essas diferenças. Muitas vezes, chegou a ficar sem aula porque não tinha professor. Assim que eu mudei de escola, a minha pontuação baixou porque os estudos lá eram mais light. Então, eu não tinha como ter algum professor ali para estar dando tanto auxílio. Mas algumas escolas públicas já mostram uma mudança. O Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, é um exemplo. Há cinco anos, adotou um sistema de apostilas. Os alunos começam a ser preparados para o vestibular desde o ensino fundamental. E tem dado certo. No ano passado, 85% dos 138 estudantes foram aprovados. Pela manhã, nós trabalhamos com os nossos livros que nós recebemos. E à tarde, nós desenvolvemos uma apostila com questões de vertibulares. E essas questões, elas são trabalhadas em resolução de exercício, em debate, em seminário. Apesar de reconhecer as dificuldades, a gerente do ensino médio da Seduc diz que todos os alunos têm as mesmas chances de aprovação. A proposta curricular utilizada para elencar, fazer a emenda dos processos seletivos é a nossa proposta curricular. Então, o tempo de aprendizagem é o mesmo. Então, acho que cabe poucas dificuldades. Às vezes, aparecem algumas dificuldades, mas enquanto conteúdo, não. A certeza é que a força de vontade desses jovens faz toda a diferença. Mariana, aos 15 anos, sabe bem disso. De tanto praticar redes de redações, escreveu um livro. Eu comecei a escrever mais porque eu não tinha o que fazer em casa. Então, eu peguei um papel e comecei a escrever. Aí, eu decidi publicar ele numa plataforma, que pode ser baixada no celular. E, desde então, o número de leitores foram crescendo. Ele alcançou a marca de mais de 450 mil leituras na plataforma. Todos os alunos que mostramos nessa reportagem têm os mesmos desejos. Eles acreditam em uma educação igual e que todos tenham o direito de alcançar os sonhos. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Agora, a gente se despede com imagens ao vivo, às 18 horas e 43 minutos, do Largo de São Sebastião. Você vê imagens do governador José Melo, tudo meio esverdeado, porque é o lançamento do Setembro Verde. Uma campanha que quer incentivar a doação de órgãos aqui no Estado. O Jornal Em Tempo volta amanhã às 18h15. Uma ótima noite para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto